Né? A gente abre aqui ó, dois tiros e calibre 12. Fechou, ela já fica travada, né? Música E aí no YouTube, beleza? Maninhas e maninhas japonês games, uma das minhas espingardas favoritas do unboxing de hoje, a A680, né? Vocês estão ligados que essa é xodó, né? Já tenho ela aí atirando em objetos, atirando com ela. Então tá aí. Olha só, que top! Eu não sei quanto tá hoje em dia, galera, mas na época, mano, foi R$ 1.500 que eu paguei nessa, né? Essa é minha. Ela é a edição super luxo. Por que super luxo? Porque, além de a culatra ter um acabamento de aço inox, né? Algumas oxidado. A gravação embaixo, né? Embaixo relevo e os canos dela oxidados. Vocês podem ver aqui nela aqui, ó, que tem tipo um desenhinho aí bem topzinho, né, mano? Bem louco. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, galera. Vocês estão ligados que os vlogzinhos é o filme do celular, né? Então, mas... Espero que dê pra vocês verem aí, beleza? Mas é uma arma muito top, mano. Ela é dois tiros, né? A gente abre aqui, ó. Dois tiros e calibre 12. Fechou, ela já fica travada, né? Destravou aqui em cima. Um, dois. Em alguns vídeos a gente dá a tira com dois de uma vez, né? Ela tem, galera, um peso médio aí de 3 quilos, mais ou menos, né? Pra ser exato, 3 quilos e 400 gramas. E o comprimento total dela é de 1130 milímetros, né? O comprimento da câmera, 76 milímetros. Choque cambiável aí. E só o cano tem 710 milímetros, beleza? A coronha, né? E a telha, agora, mano, tem algumas edições que é colorida. Tem várias cores aí. Mas essa aqui eu gostei. Ela é meio estilo aí, né? Meio estilo faroeste aí. E eu, nossa, cara, eu gosto demais dessa arma. Quem quiser ver atirando, tem aí, beleza? Tem eu atirando com ela aí. Tanto em objetos, como em alvo normal. Dando os dois tiros de uma vez, que é bem louco, cara. A galera sempre fala pra mim não fazer isso, mas eu sempre não aguento e acabo fazendo. Né? Então dá uma olhada aí, beleza? Nos vídeos do canal. Ela é top pra caçar, mano, né? E ela é muito linda, mano. Vou parar de falar, só vou ficar até amanhã falando bem dela. Então tá aí a estética pra vocês aí no unboxingzinho da A680. Da marca Boito. Maninhos e maninhas, um abraço e... É nóis!